Aleluia! Eu vejo a glória do Senhor de aqui Vamos lá, meu povo Que honra Ei, Senhor Oh, 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 oh Eu vejo Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A sua mão, o seu poder sobre mim Os céus abertos hoje eu vou contemplar O amor, a descendência e o lugar Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A sua mão, o seu poder sobre mim Os céus abertos hoje eu vou contemplar O amor, a descendência e o lugar Eu quero Eu quero ver agora o seu poder A sua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar o seu nome Porque eu sinto o Senhor em tocar Eu quero ver agora o seu poder A sua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar o seu nome Porque eu sinto o Senhor em tocar Eu quero ver agora o seu nome Porque eu sinto o Senhor em tocar Eu quero ver agora o seu poder 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 A sua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Eu quero ver agora o seu poder 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 Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar o seu nome Mais uma vez Eu quero ver Eu quero ver agora o seu poder A sua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar o seu nome Porque eu sinto o Senhor em tocar No meio da adoração A glória de Deus vem sobre nós E quando a glória de Deus vem sobre nós Tudo pode acontecer Assim como a moça que eu contei o testemunho Largou as muletas e saiu andando E saiu dançando Debaixo da glória de Deus Você nessa noite está sendo desafiada A receber da parte de Deus o sobrenatural Aquilo que você ainda não recebeu Deus te convida Porque há uma nuvem de glória sobre nós Aleluia Sim Jesus Tchau, 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 tchau Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Ela vem dos altos céus Bailando sobre nós Sinta um tremor no chão Ao som da sua voz Raças e povos se alegrarão Com o som da trompeta de Deus Eu dançarei pelo vento Com o movimento da nuvem de glória Vai lá, parceira! Tchau, 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 tchau! Salmo-orei ao Senhor! Aleluia! Alma nuvem! Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Alma nuvem! Há uma nuvem de glória aqui Sobre a sua cabeça Sobre a sua família Há uma nuvem de glória aqui Se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus E ela vem Ela vem dos altos céus Bailando sobre nós Há um tremor no chão Ao som da sua voz Raças! As asas e fogos se alegrarão Com o som da trompeta de Deus Eu dançarei pelo vento Com o movimento da nuvem de Deus Continua! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! E é sua magia Jesus o Senhor Aplausos 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 Aplausos